Como fazer bolo de leite, é o que você vai aprender neste vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal, Confeitaria Receitas Deliciosas. Se você não é inscrita, se inscreva no canal, deixe seu joinha, e ative o sininho, para não perder nenhuma receita. Pois estamos colocando 3 vídeos por semana. Vamos para a receita. Ingredientes para massa 2 ovos 700 ml de leite 2 colheres de sopa, cheias de margarina derretida 1 xícara de chá, e meia de açúcar 2 colheres de chá e meia, com farinha de trigo Modo de preparo da massa No liquidificador, bata os ovos, o leite, a margarina derretida, e o açúcar, até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo, e bata até misturar tudo. Despeje a massa, em uma forma de buraco central, untada, e enfarinhada. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de, uma hora, ou até ele dourar. Retire do forno, e espere esfriar antes de desenformar. Desenforme o bolo, quando estiver frio, e depois é só servir. Aqui vai uma dica. Por ser um bolo mole, o teste do palito, quase nunca dá certo. Por isso, fique atento a cor do seu bolo, quando ele estiver douradinho em cima, ele está pronto. Quer aprender, como se destacar da concorrência, na confeitaria? Clique no link abaixo, na descrição deste vídeo, e veja o vídeo de uma confeiteira de sucesso, falando sobre como ter sucesso na confeitaria. Clique lá que com certeza, você vai gostar. Clique lá que com certeza, você vai gostar.